Muito bem, comprometido, esse é o sexto e último vídeo da memória de Ragol, porque o servidor fechou. Marco não joga mais, perdeu todo o ônibus e como ele é o dono, não tem porque jogar sozinho, né? Porque se for pra jogar sozinho, tem single player pra isso, como a minha série de Greg Tech mostra. Porque você pode ver como foi tudo originalmente antes de eu começar a quebrar coisas e tentando remediar. Fora isso, não tem muita mudança, mas em comparação, o meu localzinho, quanta diferença, não? Isso aqui seria fazer um poço com esse bloco aqui pra que quando viesse a aranha, ela não conseguisse subir. E aqui embaixo é planejar colocar os espetos do Tinkers Construct para que quem caísse ali, mas se dando dificultamente até morrer. Essa é a entrada com Amber, bonito, né? E esse aqui é o nosso Ethereo Glass, que utiliza para monstros e foi como se fosse um bloco sólido para jogadores. Vamos passar. Aqui temos madeira sangrenta com vinhas de fogo, então quem encostar aqui toma dano. Vamos ver a diferença, porque eu tenho diferença, porque a diferença aqui já deu. rogstone, isso aqui eu não lembro o que que é, mas é um planxon. E aqui está. Tadá! Que diferença! É uma daquele lugar feio de cobblestone. Sim, agora é um lugar bonitão aqui ó. Chão, tudo bonitão aqui. Temos a nossa Magnum Torch, evitando que os monstros nasçam. Suco, biomassa, etanol, óleo de semente, e aqui mel, mas não tem nada por enquanto. Aqui continua igual. Chão bonitinho. Carpeteiro fazer os panos. Centrifuge. Analisar esse monte de abelha que eu tenho. O nosso display. Peça de ouro. É, alguns diamantes. Opa, cadê o ferro? Só isso de bronze? Comida zero. Mas cadê o buraco? Está aqui ó. É fácil. Vocês podem ouvir, a máquina está trabalhando, a bolha está trabalhando a toda potência. Não esse aqui, porque esse aqui não existe mais. Os coqueiros continuam aqui na boa. Uma coisa de ticas para fazer vidro, vidro claro continuamente. Regastar bastante. E aqui está meu wallet, e o vidro é outra vez. Agora funcionando perfeitamente ó. Produzindo energia para as nossas máquinas. Dando energia para os nossos motores e a porra. Tadam! E aqui está sendo alimentado por etanol. Temperatura máxima. Steam máxima. Altura máxima. Good. Isso aqui eu fiz tempo para fazer células de água automaticamente. Aqui eu tinha começado a fazer o teto já, e as paredes. Estava começando a ficar bonito, né? Diga a verdade aí. Simples, mas bonito, né? Eita, olha a escada. E agora vamos subir aqui para o outro lugar. O que é isso? Ah, eu vou cair, vamos lá. Vida transparente. O que é que eu vou fazer para a fabricação de novos tipos de plantas? Vidas no começo. Depois de toda a passagem de vidro claro, mas infelizmente depois de qualquer jeito. Aqui nós temos a fazenda de arroz. Ficou seu anel mágico que faz flutuar. Esse aqui é o meu protetor de dados para fazer embelezamento. Para que tivesse um motivo por que essa motora toda estava voando. E aqui está o outro. Que infelizmente por uma burrada minha de ter quebrado a coisa e de ter saído fora o circuito. E destruiu todas as minhas árvores de colheita. E como eu falei que tinha pedido todas as minhas saplings, então voltou muito, muito atrás. Minha intenção seria fazer tudo isso aqui. Todas as plataformas ao redor com um anel mágico flutuador para cada uma. Até pensando em fazer alguma coisa para evitar que as pessoas caíssem lá embaixo. Aqui não dá para cair. Aqui não dá para cair. Eu fiz tudo ao redor. Aí o que eu falei isso aqui eu não lembro mais. Eu esqueci faz tanto tempo. E lá em cima seria a minha área de... Towncraft. Eu faria minha altar de infusão, meus crucibles, minha biblioteca para os livros do Mistcraft. As pesquisas, os collins. Mas, infelizmente, tudo chegou ao fim. Marco parou completamente de jogar. E não vai voltar. Então... Essas são as memórias de Ragol. Que é o nome do planeta Kili. Nome desse mundo que ele escolheu. Que é uma homenagem ao nosso mundo de Phantasy Star Online. Episódio... Um... Dois... Área 1, né? Pantapim... Par... Pampai... Havia muitos planos, mas a paciência do Marco se esgotou e... Fim de jogo. Se você quiser... Verificar outras coisas... Tem o meu single player de Greg Tech. Que... Não deve ir muito além. Mas... Infelizmente, é isso. Só que até... Vamos lá para mostrar o seu trabalho. Pantapim... Que encontrei o seu trabalho com os meus pais.